O Dan está aqui comigo, com a xícara de labrador, porque nós vamos gravar um vídeo hoje, um cover, pra estrear o meu novo canal no YouTube, e olha que honra quem está do meu lado, o Rockstar. Ele é meio tímido, sabe gente? O negócio fica atrás da câmera pra mim. E eu tô gravando aqui em casa, olha o cenário que coisa mais linda, olha lá. Tem uma lua, a branca, e vai ser tipo na minha sala, na minha sala. Olha esse mic do Danilo. Bonito demais. Olha esse o violão, que coisa mais linda. Estamos armados. Mas o mais lindo de tudo é aquela mocinha ali, a branca. E o Kurt! Mua, mua, mua! Alguém aí? O gato japonês é um neko. O gato da sorte. Aê, sorte! Olha aqui o nosso estúdio. Tem uma lua, tem a branca, tem uma estrela. A branca ficou com... A branca ficou com... Muito legal. E eu de gato de novo. A branca ficou com a branca, tem prayed de novo. É louco, parceiro. É louco. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.